Olá, bom dia. O Brasil volta a Selac. Lula participa na Argentina da reunião do grupo que reúne 33 países. E hoje o presidente segue para visita oficial ao Uruguai. Ajuda humanitária ao povo Yanomami. Profissionais de saúde começaram a chegar a Roraima. E a prova de vida passa a ser responsabilidade do INSS. Quarta-feira, 25 de janeiro, Brasil em dia, já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula participou nesta terça-feira da reunião de cúpula da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos, a Selac, que reúne 33 países. Na chegada à reunião, o presidente Lula recebeu o cumprimento oficial e as boas-vindas dos anfitriões argentinos, que presidiram temporariamente a Selac até esta terça-feira. Logo na abertura da reunião, o presidente argentino Alberto Fernandes celebrou o retorno do Brasil à comunidade dos países latino-americanos e caribenhos. Quero pedir a todos um enorme aplauso para celebrar o retorno do Brasil à Selac. Durante seu discurso na cúpula, o presidente Lula destacou que a presença brasileira aqui na Argentina representa a volta do Brasil ao cenário internacional depois de anos de ausência. O Brasil retornou à Selac no início do mês, depois de ter se retirado em 2020. O Brasil está de volta à região e pronto para trabalhar ao lado com todos vocês, com um sentido muito forte de solidariedade e proximidade. O presidente destacou os desafios que uma união como a da Selac ajuda a superar. O mundo vive um momento de múltiplas crises. Pandemia, mudança do clima, desastres naturais, tensões geopolíticas, pressões sobre a segurança alimentar e energética, ameaças à democracia representativa como forma de organização política e social. Tudo isso em um quadro inaceitável de aumento das desigualdades, da pobreza e da fome. A sétima reunião da cúpula da Selac terminou com a adoção da declaração de Buenos Aires e outras declarações temáticas que trazem recomendações como desenvolvimento sustentável dos oceanos, empoderamento da mulher e igualdade de gênero, segurança alimentar e cooperação na luta contra o terrorismo. O Brasil volta a olhar para o seu futuro com a certeza de que estaremos associados aos nossos vizinhos bilateralmente no Mercosul, na Unasul e na Selac. Na Argentina, o presidente Lula também teve encontros bilaterais, entre eles com o presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, AFAO, o chinês Tishu Dongyu, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michael, e com a primeira-ministra de Barbados, Mia Motley. E da Argentina, o presidente Lula segue hoje para Montevidéu, onde vai fazer uma visita oficial. Ele será recebido pelo presidente do Uruguai, Luiz Lacayo Pou. Lula também será condecorado com uma medalha mais verde pelos esforços feitos em defesa do meio ambiente. Na agenda também está prevista uma visita ao ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica. Considerado um dos modelos de proteção social mais amplos do mundo, a Previdência completa 100 anos. E a partir de agora, cabe ao INSS a prova de vida dos beneficiários por meio de cruzamento de dados. Tudo começou com as Caixas de Aposentadorias e Pensões, CAPES, sistema criado em 1923 para atender os empregados de empresas ferroviárias. Os CAPES foram adotados por outros setores. E nos anos 1930, o presidente Getúlio Vargas reestruturou o modelo, criando os Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAPES. Nesse período, a cobertura previdenciária começou a se expandir, incluindo também acidentes de trabalho, doenças, invalidez e maternidade. Em 1966, todos os IAPES foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. E em 1990, o INPS deu lugar ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Atualmente, cerca de 100 milhões de pessoas são seguradas pela Previdência Social. O INSS paga mais de 37 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais todos os meses. Entre os benefícios pagos estão a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e por invalidez. A pensão por morte, o auxílio doença, o salário maternidade e o benefício de prestação continuada, BPC. Ao todo, em 2021, a Previdência Social pagou quase 913 bilhões de reais em benefícios de Seguridade Social e Emergenciais. Uma das condições para se receber o benefício da Previdência Social é a prova de vida, em que o beneficiário precisa provar ao Estado, geralmente indo até uma agência bancária, que está vivo. Mas isso mudou. Desde 1º de janeiro, quem tem de provar se o beneficiário está vivo é o próprio INSS. Ou seja, o cidadão não precisa mais se deslocar para fazer a prova de vida e, assim, continuar recebendo o benefício. Durante a cerimônia de comemoração dos 100 anos da Previdência Social, foi assinada a portaria que regulamenta o novo método. Muitos não têm condições físicas e nem de vente da sua família que o leve até um posto ou um banco para poder provar sua vida. Então, com esse ato de hoje, singelo, simples, a gente começa a mudar a relação do INSS, da Previdência Social, com o seu patrão, que é o povo, que tem o seu direito. E a ajuda começou a chegar ao território Yanomami. Profissionais da saúde já desembarcaram em Roraima e hospitais de campanha são montados na região. Foi assim que o Ministério da Saúde descreveu a situação do povo Yanomami no norte do país. Quando eu falo de operação de guerra, não é figura de linguagem, é todo momento pousando e decolando aeronaves, trazendo e levando pacientes graves. Nós descemos dentro do garimbo. Então, o garimbo invadiu as aldeias e essas comunidades estão a mercer do crime organizado. O território Yanomami abriga cerca de 30 mil pessoas e a população sofre com a desnutrição e doenças como pneumonia, malária e diarreia. O governo federal declarou emergência em saúde pública de importância nacional para facilitar a adoção de medidas. Profissionais da Força Nacional do SUS estão sendo enviados para a região e foram abertas inscrições para voluntários. Para facilitar os atendimentos, hospitais de campanha serão montados nas aldeias. Nós temos uma estrutura já sendo erguida em boa vista para a gente tentar minimizar. Nós temos mais de 700 pacientes na casa de apoio indígena e nós queremos desafogar aquele espaço porque são condições de saúde. O Ministério da Saúde vai distribuir 150 mil testes rápidos no SUS para a detecção da ranceníase. O Brasil ainda é o segundo país com mais casos da doença no mundo. A ranceníase é uma doença infecciosa, contagiosa, de evolução crônica, causada por uma bactéria. Atinge a pele, mucosas e nervos periféricos, podendo trazer danos irreversíveis caso o diagnóstico seja tardio e o tratamento inadequado. Foi o que ocorreu com o seu Célio. Ele ficou três anos e meio sem cuidados médicos por ter sido diagnosticado erroneamente. O primeiro sintoma foi perda de sensibilidade e atrofiamento dedo das mãos, dedo dos pés, queda da sobrancelha e dores muito fortes nas articulações. Não tinha nenhuma mancha. Quando finalmente teve um diagnóstico correto, virou vítima de preconceito. O modo de olhar, a forma de falar, não encostar, ficar distante. Entendeu? Se a gente fosse dar algum papel, colocava a luva. A partir da década de 20 do século passado, foram construídos asilos colônias. A ideia era isolar os portadores do bacilo de ranceníase. A era dos leprosários durou até 1986, quando foram extintos no governo José Sarney. Eram assim obrigadas a ficar longe do convívio social, distante das suas famílias. E assim a gente teve a construção de um estigma, de um preconceito muito grande, que ainda hoje está presente na nossa cultura. A transmissão se dá pela saliva de pessoas não tratadas. E o portador pode levar de dois a sete anos para apresentar os sintomas. O doente perde a sensação tátil, tem dificuldade de diferenciar frio e calor ou de sentir dor. O Brasil ocupa a segunda posição mundial entre os países que mais registram novos casos, atrás apenas da Índia, que possui população bem maior. Há dois tipos de ranceníase, ambos tratados com antibiótico rifampicina, durante seis a doze meses. A medicação é fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde vai trabalhar incansavelmente junto com todos os entes da federação, junto à sociedade, para que nós de fato possamos celebrar, espero que no futuro breve, a eliminação da ranceníase no nosso país. O Ministério da Cultura realizou uma cerimônia de boas-vindas para receber servidores, que estavam cedidos para outros órgãos. As portas se abriram e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, deu as boas-vindas cantando. Peço a Deus, cultura, amor e felicidade. Bem-vindo, gente! Esse ato simbólico marcou a reabertura do Ministério da Cultura. Foi assim que a ministra recebeu de volta os cerca de 60 servidores da pasta na sede do Ministério, na Esplanada. Representa o compromisso do governo do presidente Lula com a democracia, com o setor cultural do Brasil. A cultura é uma ferramenta de transformação e é um vetor econômico importante para o nosso país. O setor cultural brasileiro tem importância relevante para o patrimônio histórico, social e econômico. Ele é responsável hoje por 3% do PIB, o Produto Interno Bruto. E a ministra Margarete Menezes deve anunciar até o final do mês a liberação de quase R$ 1 bilhão em recursos para mais de 1.800 projetos contemplados pela Lei de Incentivo à Cultura. Para essa servidora, voltar à casa representa muito, principalmente para o fortalecimento de políticas e ações em uma área em que o país necessita de muita atenção. É um direito fundamental da população, cultura, está lá na Constituição. Então, a gente não pode renegar ou deixar de lado esse direito tão importante. Uma parceria entre o Ministério da Igualdade Racial e a Embratur vai incentivar a diversidade no setor público. 41 currículos de profissionais negras e negros com experiência na área de turismo foram entregues nessa terça-feira. A parceria entre o Ministério da Igualdade Racial e a Embratur faz parte dos esforços do governo federal de estimular a diversidade no serviço público. A Embratur precisa representar dentro dela também a diversidade que a gente sabe que esse país tem e que é um retrato desse país que hoje a gente reapresenta para o mundo. É um momento de requalificar a imagem do Brasil para o mundo, um momento muito importante da história do Brasil, repactuar com o mundo, laços que o mundo venha visitar, o Brasil da alegria, do cuidado, da democracia e do combate ao racismo. Segundo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, o objetivo é criar um banco com currículos de pessoas pretas para ocupar cargos nos ministérios do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já nos primeiros dias de gestão, o Ministério da Igualdade Racial disponibilizou um formulário público onde mais de 5 mil brasileiros puderam se cadastrar e enviar currículos para diferentes áreas de atuação. A gente está tentando incidir com todos os ministérios. Já tivemos algumas reuniões e temos outras marcadas também. A gente tem uma com o ministro Camilo da Educação. Ainda nessa semana, tivemos uma semana passada com a ministra Nízia. E a gente vai sentar agora com a ministra Ester e também com o ministro Rui para falar, inclusive, do decreto, que é um dos nossos próximos passos que estão dentro da nossa prioridade. E a gente fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.